Se o seu chip de celular fosse clonado hoje, você saberia quais são os impactos na sua vida? Saberia o que fazer nessa situação? Bom, se essa resposta for não, fica comigo que esse vídeo é pra você. Hoje eu vou ensinar pequenos passos, mas de grande impacto a nível de security information. Quais medidas você tem que adotar pra evitar que o seu chip possa ser clonado? E segundo, o que você deve fazer caso isso aconteça com você no fim das contas, né? Olá, seja bem-vindo ao Descomplicando, onde tornamos o difícil? Fácil. Eu sou o Gustavo Cardoso, analista do Sistema Senior aqui na Europa, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre segurança. A nossa linha de celular hoje em dia é um dos pilares de segurança, uma vez que a utilizamos pra acessar várias coisas, como por exemplo, bancos e redes sociais. Sabendo disso, você já deve ter percebido que é muito importante protegê-la, então fica comigo nesse vídeo pra você estar 100% resguardado desse tipo de problema. Antes da gente começar, eu já vou pedir pra você clicar no botão curtir aqui e inscrever-se no canal. Bom, vamos começar dizendo pra você quais são as medidas que você deve adotar para que você não tenha o seu chip clonado. A primeira delas é documentos. Evite compartilhar os seus documentos com pessoas terceiras, via WhatsApp, que não são um mecanismo de muita segurança. E também atenção com o compartilhamento do seu endereço completo. Porque são com esses dados de documentos e endereço que os golpistas se utilizam para fazer a solicitação e fazer a clonagem do seu chip. Então muita atenção nessa área e principalmente guarde um local seguro. A segunda coisa é ter atenção com o PIN e o PUC. Bom, muita gente se pergunta o que é PIN e o que é PUC. Eu vou te explicar aqui. O PIN nada mais é que uma senha de acesso ao seu chip. Sabe quando você reinicia o seu celular e toda vez você tem que colocar um numerozinho pra poder desbloquear a sua linha? Bom, essa é a senha do seu chip, que é o PIN. É importante você trocar esse número padrão, porque caso alguém tenha acesso ao seu celular, ao seu chip, não consiga desbloquear a linha, porque ele vai estar bloqueado com uma senha. Dá pra alterar, por exemplo, isso no iPhone. Vai em ajustes, depois vai na parte de celular, e depois selecione PIN do SIM. Ali é só você colocar o seu PIN atual e depois colocar um novo PIN de quatro dígitos e confirmar novamente. E pronto, o seu PIN já tá atualizado. Se você reiniciar o seu celular, você vai ver que ele vai estar funcionando corretamente. E agora vamos falar do PUC. Ele nada mais é que um sistema de recovery, de restauração, caso algo dê errado. Vamos supor que você esqueceu o seu PIN e digitou ele três vezes. O que acontece? Ele bloqueia a linha. E para desbloquear a linha, você usa o número do PUC. Depois que você colocar ele, ele vai desbloquear a linha e você depois pode alterar o seu PIN. Então é de muita importância você salvar o seu PUC também em um local seguro. E eu aconselho você a utilizar um password manager, que nada mais é um local onde você salva suas senhas em um database criptografado. Se você quiser conhecer mais sobre como isso funciona, eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui sobre o Kipas e eu vou deixar ele também aqui na descrição, onde eu ensino você como instalar um password manager e como utilizá-lo. Dessa forma você pode salvar, por exemplo, o PIN e o PUC lá dentro. Dica número três. Cuidado ao mandar o seu celular para manutenção. Antes de você enviar ele, retira o chip. Existem quadrilhos especializados que se utilizam desse serviço de assistência para clonar o chip dos clientes. Então, antes de mandar para manutenção, retira ele e guarda em um local seguro. Até porque o técnico vai precisar da sua linha para resolver o problema do seu celular. E a quarta dica, feijão com arroz, galera. Não me fique entrando em um Wi-Fi público, clicando em link, seja o WhatsApp, SMS. Essas são uma das formas mais fáceis de o seu celular ser hackeado e também de ter acesso aos seus documentos, aos seus dados sensíveis. Como, por exemplo, endereço, documentos pessoais. Então, feijão com arroz, bem feito assim, vai te ajudar bastante a não ter esse tipo de problema. E bom, e vamos para a parte dois agora. É onde o que fazer caso a sua linha seja clonada. Tomar as medidas que eu disse para vocês ajudam bastante a diminuir o risco de você vir sem hackeados. Mas isso não te blinda 100%. Então, infelizmente, você ainda pode ser clonado. Mas eu vou te dar aqui umas informações importantes do que você pode fazer e como você pode perceber se a sua linha foi clonada ou não. A primeira dica é, caso você comece a receber SMS ou ligações de reset de senha de banco ou, por exemplo, reset de senha de rede social, isso é um dos indícios que a sua linha foi clonada. Caso você suspeite disso, entre em contato imediatamente com a sua operadora e solicite para eles uma verificação da sua linha. Caso isso seja comprovado que a sua linha foi clonada, siga todas as instruções da sua operadora e logo em seguida abra um boletim de ocorrência. Isso muitas vezes pode ser feito online ou vá até uma delegacia mais próxima. Uma outra coisa que também pode ajudar bastante, fique atento nas notícias para ver se a sua operadora não teve dados de clientes vazados. Se você ouvir alguma notícia assim, entre em contato com ela para saber se você não é uma das pessoas que foram afetadas. Se você ouve muito falar que a sua operadora tem dados vazados do cliente, eu aconselho você a trocar, porque se a empresa que você utiliza não trabalha com segurança, não investe e esse tipo de coisa acontece, não é um bom lugar para você deixar o seu número. Como a gente viu aqui no vídeo, o seu celular hoje em dia é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para acessar banco, rede social e outras coisas. Então é de suma importância sempre manter esse aparelho e essa linha sempre segura. Eu tenho uma curiosidade aqui, escreve aqui nos comentários qual era o PIN antigo do seu celular. Eu quero saber como é que esse número aí, se era 1, 2, 3, 4, se era a data de nascimento e óbvio galera, não vai me colocar a data de nascimento de vocês como o PIN. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir os vídeos que eu sugeri para você, eu tenho certeza que ele vai ser de muita importância para a sua vida. E é claro, me siga nas redes sociais. Durante a semana eu sempre fico postando coisas sobre o meu trabalho e minha vida aqui na Itália diariamente. Todas elas vão estar aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Fica com Deus, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.